E eu era apaixonado pelo irmão do Drake Josh Isso é batalha da OV Batalha da norte Raymond-3, howl experience 5, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Essa dupla, que não tem nem UMC bom Carreguei esse tep 그것 Carreguei esse no som Tá vendo minha dupla? É a dupla do Ryuky Hoje sua derrota vai ter fogo Com o gato feliz Mas geral pode ser melhor que eu Ele não Cê não é o melhor nem da sua geração E para o Snormax Eu vou passar o recado O melhor japonês dessa porra Tá do meu lado O melhor japonês Ai eu sou cruel Mas pergunta pra mim mano Qual dos dois vende parceiro Sabe que eu te tiro O meu pastel de fango E o galinho de quem virou Ok, ok Rimas em 3 2, 1, 1 Aqui tá o parceleiro E aqui tá o cliente Cês vão entender o papo Eu explico pra essa gente Sabe por que? Esse que é o momento Cê é tão palhaço Que o pasteleiro te vendeu O pastel de vento Da hora, da hora, da hora Aí, aí, aí Ó, ó Conta comigo Conta comigo Conta comigo 3, 2, 1 Mas é você que é o frango Então pó, 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 pó Ô galinha, pitadinha Olha o galo, garijão Ele fala da culpa Eu tô genuíno Que é o menor da geração Eu não tô vendo o lino Ele não foi o lino O MC Continua sendo lino E não sendo o Liu Bi Eu só Aê Falou que eu sou o pó, pó, pó Mas eu vim fazer o pá, pá, pá Matar o patati Lecópio do patatá Vocês vieram de irmão Que bagulho mais doido Eu vou matá-los Mas o Kant fica luto em toro Pra mim bagulho é louco Eu vim mandar no jogo Aqui tem o Coringa Esse circo vai pegar fogo Vai pegar fogo Mas nessa eu me complico Igual o seu produto Depois dessa Azeição frito Aê É galinha, pitadinha Meu freguês Te matei a Mariana Nem contou Um, dois, três Aê 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 Bate palma Batalha da Norte Barro que volta Aff Meus jurados Três, dois, um Três votos Apolo e Tavim Apolo e Tavim 1 a 0 Antes da pedida Que termina a promessa E tudo que vai Volta Joga a mão pra cima Pra voltar então Tô vendo a mulher Com a embaixada Do trocho da roda Lá no alto Lá no alto Lá no alto абсолют Oi É É Mó É É Mó Cê falou de geração, tudo bem, é sem K.O. Mas você sabe, mano, que você me acompanhou O Tavi fez história com a sua idade, sem K.O. Respeita, mano, a geração que fez tudo o que te ensinou Geração 15, nosso aqui na da geração, você é freguês do Salvador? Então, meu mano, eu te mando na linha, você nunca que deu aula, no máximo é um palestrinha Aê, você falou errado, eu digo a verdade, eu não fiz as coisas dele com essa idade Eu fiz com 13 anos, mas tenho isso no metal, ele tá com 18 e ela tá tentando fazer igual Eu tenho 16 Aê, 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 aê Eu tenho 17, vai se fuder, enquanto 17 me faz vitória que você Você lembra do meu filho, você é fofinho, só fala comigo quando você amassar o filho sozinho Aula a boca, você acha que faz rap, grita pra geral Ai, eu tenho 17, tá tudo bem, tá normal, com a sua idade, seu otário, eu ganhei o estadual A idade dele, tu ganha o estadual, eu ganhei o interclássico, direito, agul na final A diferença é essa, ou arrumado, foi bem na faculdade, eu já era diplomado Ele falou que tem 17, sou do um parafuso Desculpa rapaziada, eu tô meio confuso Eu confundi o palhaço e o otário do Passanque, cê parece o Apolo e cê parece o Xabué Aê, 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 aê Aê, aê, aê 3, 2, 1, final E com 20 de idade, cê fez o quê? Comentou com 17, quem acabou sua história foi o JP Sabe por que vai se fuder? Já que seu palhaço, a minha melhor piada é você Ai, ai, ai Grível, não bate palho, uma perada aberta Girados, 3, 2, 1 Três voltas, Tabinha e Apolo, Tabinha e Apolo Pra próxima fase, muito barulho E o Rocklinhi pros normais Tchau, tchau, tchau.